Fala galerinha, e aí tudo bem com vocês? Tudo sussa? Tudo no controle? É isso aí galera, estamos aqui no Live After, vídeo depois, estou dizendo aí para o público, que é isso para você? É, a galerinha aqui, estamos aqui no acampamento aqui, né, que hoje nós vamos derrotar um boss, é, um boss que aparece aí, né, todas as quinta-feiras, todos os domingos, né, aparece esse boss aqui no acampamento, né, e nós temos que derrotá-los. É isso aí galera, estamos aqui aguardando o helicóptero chegar, não é aquele helicóptero que está acima ali, fazendo aquele barulho todo, né, Então, estamos aqui aguardando chegar, que vai chegar exatamente, exatamente aqui, ou ali, não sei, estamos aguardando aí, né, a chegada do helicóptero, para nós irmos para o boss. É isso aí galera, aqui quem fala com vocês é o seu amigo de sempre, Leonardo Santos, do canal... E aí, isso aí mesmo, meu grande amigo Claudenísio Brá, isso aí mesmo. Meu grande amigo Claudenísio Brá, com lives todos os dias, a partir das 20 horas, para você, hein, você não pode perder. Está caindo umas caixinhas aqui, para a gente pegar, né, com recursos, mas eu já peguei todas, né galera, Já peguei todas, né, isso aí eu não pego mais, ó, e aí é para quem não pegou ainda, que está chegando aí de fora cá, que está louvando agora, beleza, que eu já fiz minha parte. Cadê esse helicóptero do bossa? Ele vai pousar por aqui, por aqui, assim, nesse local, exatamente. Eu vou ficar aqui estourando dois, errei. Errou! Não consegue, né? Errou! Não, acertei. Acertei. Não consegue, né? Acertei! Acertei! Fazendo as caixas descer rapidamente. Opa, o cachorro passou na câmera aqui, meu irmão. É isso aí, galera, estamos aqui, acorrendo a chegada do helicóptero, para nos levar aí, hein. Silêncio aí, rapaz, estou falando para nos levar aí, para derrotarmos o boss. Este novo nos ajudará com... Nos dá XP de combate. XP de combate. Chegou, chegou, chegou o helicóptero, o helicóptero chegando, nós vamos... Vem comigo, galera, aperta os cintos, simbora pro boss, simbora pro boss. Bora lá, galera. Vamos matar esse boss aí. Finalmente chegou o momento... E nós matarmos, e nós matarmos, e nós matarmos, essa fera. Aqui no like, até vira depois. Você caindo de paraquedas, que era aí no canal, seja muito mais que bem-vindo, deixa aquele likezão maroto. Se inscreva, que é nóis. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Passou um pouco me jogando aqui. E aí, galera, olha o tamanho do monstro. A galera aqui, é que é normal. É que é normal, é super normal, é mais que normal. A galera morrer. Olha aqui. Não é novidade. A galera morrer desse boss. Ele dá choque, ele dá choque, ele dá choque. Ele dá choque. Filho da mãe, não. Filho da mãe, não. Filho da mãe, não. Filho da mãe, filho da mãe, não solta, não solta. Filho da mãe, filho da mãe. Filho da mãe, não solta. Filho da mãe, não solta. morri 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 ai chega pra me ajudar e eu não é isso ai chega pra me ajudar, mas aqui é normal morrer todo mundo morre aqui mesmo todo mundo, olha lá passou um live quase morrendo tem um caído aqui foi levantado beleza esse bode é nojento esse bode é nojento esse bode é nojento o cara caiu não ta caindo ai ai socorro 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 o cara acabei acabou minha missão deixa eu abatir aqui ai moça o que esse bicho faz com a gente o que o que olha isso olha isso que bicho nojento que bicho é esse meu irmão que bicho é esse meu irmão que bicho é esse meu irmão o que bicho é esse meu irmão opa opa deixa eu te ajudar aí galera ganhei uns itens raros aqui ó esses itens aqui se for comprar no mercado é caro pra caramba aqui no jogo em sabe muita coisa galera que morreu dessa vez o amor todo mundo bate no chão e dá uma onda de é isso lá é aquele ó daquela onda de choque solta esses moncegos em cima da gente esses moncegos que fica sugando a mente velho e aí e aí e aí e aí e aí e aí Eu pulei, eu pulei, a gente está falando que está conseguindo dar um choque. Isso é bravo, isso é bravo, isso é bravo. Não vamos soar com as mãos. Não vamos soar com as mãos. Fio da mão, fio da mão. Fio da mão. Podemos ajudar. Vou te ajudar aqui. Help me, help me. Valeu, mano. Lens. Ele correu! Ele correu! Me ajuda aqui! Me ajuda aqui! Me ajuda aqui! Por favor! Por favor! Help me! Por favor! Obrigado! Obrigado! Deixa eu morrer logo! Eles não tem oportunidade! O bicho não deixa! O bicho não deixa! Eles me ajudaram! Caraca! Vem embora de novo! Calma! Eu vou ajudar! Por que você morreu? Por que você finalizou? Por que eu finalizei? Porque eu esperei muito! A vida dele é imensa! A vida dele é limpa! Filho de uma mãe! Olha só! Olha só que onda que ele faz! Aí não fica ninguém! Varre todos os players! Olha! Um monte de jantinho! Nessuscitando! Um monte de jantinho! Nessuscitando! Vai! Todos os players aqui! Caraca! Esse bicho está! Como? Olha como ele anda! Eita! Maravilha! É! Um monte de jantinho que ele está fazendo! Irmão! Ele está cacando todo mundo! Olha isso! Olha isso! What the fuck!? Olha isso! Olha isso! Olha! Isso aqui! Vamos que ser em uma vara aqui! Vou botar uma barreira de choque aqui, vou botar uma barreira de choque aqui. Vou botar uma barreira de choque aqui, vou botar uma barreira de choque aqui, vou botar uma barreira de choque aqui, ele não deixa eu botar, olha isso. Me solta, me solta, me solta, me solta. Me solta. Me solta. Caraca. Caraca, o bicho brudou na mão aqui, velho. O bicho brudou na mão aqui, velho. Olha que bicho feio, velho. Desclamado, velho. Olha isso. O bicho vai morrer, velho. Espera aí, vou voltar para o queimar. Deixa eu voltar para não te matar, peraí. Deixa eu voltar para finalizar você agora. Espera aí. Espera aí, está voltando. Estou chegando, estou chegando. Estou chegando, velho. Estou chegando, velho. Estou chegando, velho. Me solta. Me solta. O bicho é desgramado, velho. Tem um bicho. Solta um piolho que dura na gente. Olha lá, está matando todo mundo, velho. Que bicho é terrível. Que bicho é terrível. Cadê o bicho? Cadê o bicho? Está lá rodando, olha. Está rodando o piano, olha. Caraca, velho. O bicho mata a gente com força. O bicho mata a gente. Morreu. Morreu, 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 morreu. Já era. Ganhamos. É isso aí, galera. Ganhamos aqui. Finalizamos o boss aqui, né? No Life After. No nosso acampamento aqui, né? Nosso acampamento BR. Esse aí foi o vídeo para você. Se você gostou, deixe aquele nexão maroto. Fortalecer a nós. Estamos juntos. E misturado. Estamos juntos e misturados. Essa é a próxima. Até o próximo vídeo, galera. Fui. Bugi, bugi. Bye, bye. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.